Boa noite pessoal, tudo bom? Eu sou Vilmar, moro em Balneário Pissarras, tenho 48 anos, está fazendo um ano que eu estou fazendo o curso com o Ricardo Sander, estou gostando bastante, os professores são bastante atenciosos, o método do ensinamento deles é ótimo, o pessoal são ótimos, então de parabéns!